Olá, você irá conhecer agora uma das maiores instituições de ensino do Estado de São Paulo, a Unipinhal. Fazer uma viagem por este grande centro educacional e entender por que ele se tornou referência em sua região, unindo tradição, qualidade e inovação. O Centro Regional Universitário Unipinhal foi criado no ano de 1966 na cidade de Espírito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo. Com o intuito de levar educação, conhecimento e desenvolvimento à sua região, através de um ensino de qualidade comprometido com as reais necessidades dos alunos. E hoje, mais de 50 anos depois, a Unipinhal cresceu e se desenvolveu. Atualmente, possui em sua grade 16 cursos, todos aprovados pelo MEC e com grande aceitação no mercado de trabalho. Em seus três campi, totalizando uma área de 500 mil metros quadrados, possui um dos maiores hospitais veterinários do Estado de São Paulo, com atendimento ambulatorial e capaz de realizar operações em pequenos e grandes animais. Conta também com diversos tipos de laboratórios feitos para cada curso, munidos de equipamentos modernos e sofisticados. E a maior biblioteca da região, com mais de 50 mil títulos disponíveis. No curso de Agronomia, reconhecido como um dos melhores do Brasil, contamos com uma grande estrutura, adequada para a realização de diversas aulas práticas. Um grande centro esportivo equipado para diversos tipos de atividades físicas, como piscina, quadra poliesportiva, aparelhos para ginástica, dentre outros. E por acreditar que o conhecimento aumenta nossa responsabilidade em contribuir com uma sociedade melhor, nosso campus possui uma clínica de fisioterapia, onde são realizados diversos atendimentos à população gratuitamente. Além de toda esta estrutura, contamos com um corpo docente especializado e capacitado, formado por professores, mestres e doutores, com atuação no mercado de trabalho, contribuindo muito para a formação do aluno. O curso de Direito, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, oferece o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, SEJUSC. E toda esta tradição em ensino de qualidade fez com que a Unifinal fosse reconhecida nacionalmente, graduada com nota máxima pelo MEC, tornando-se uma referência educacional em sua região. Agora, imagine toda essa estrutura e qualidade de ensino aliada a um eficiente programa de apoio ao aluno desenvolvido pela Universidade para que você se sinta amparado na hora de encarar o mercado de trabalho. Na Unifinal, contamos com um programa de estágio supervisionado, empresas juniores e convênios com diversas instituições e empresas. Além de um grande programa de inserção do aluno na Universidade, através de bolsas e descontos. Temos trabalhado e continuamos trabalhando fortemente nas três estruturas que sustentam o ensino superior, que são a estrutura física, que é o projeto pedagógico e também a qualidade do nosso corpo docente. Nossa estrutura física é uma das maiores da região, como visto no vídeo. Mas tão importante quanto essa estrutura é a qualidade e a titulação do nosso corpo docente, que são os nossos professores. E ainda, a qualidade dos nossos projetos pedagógicos, haja vista os indicadores de qualidade que o MEC tem nos atribuído. E aí, você viu quantas oportunidades o Centro Universitário oferece para você? Então não fique aí parado enquanto um mundo de oportunidades gira à sua volta. E lembre-se, o seu futuro só depende de uma escolha. Acerta! Então não erre! Venha para o Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal. Unipinhal!